sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é quinta-feira, dia 19 de outubro. Vamos que vamos. Eita que está passando muito rápido. Meu Deus, daqui a semana que vem acaba basicamente outubro. Já, já é Natal. Então não se assustem, porque já tem lojas em Petrópolis, já toda ornamentada para o Natal. Eita, nós. E você vai ver nesta edição, Petrópolis Business 2023 está chegando e promete levar muita tecnologia ao Centro Cultural Sesc. E mais, na saúde vamos falar sobre ansiedade em jovens. E ainda, saiba como criar uma rotina para que as crianças tenham uma boa noite de sono. E ainda, em Teresópolis, começou nesta terça-feira e segue até a próxima sexta-feira, dia 20. Ou seja, já amanhã, o projeto Energia Legal da Enel Distribuição Rio, com oferta de vários serviços para a população. Estas e outras notícias e muito mais já, já, depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira, das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza, quando ele partir, deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região, em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto, desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório, exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, arroba Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria nº 4.399B, em Correias. Chegou a Tom com as máquinas mais completas no mercado. Você recebe na hora vendas via Pix ou QR Code com taxa zero. Entre em contato com o consultor Diogo Ferreira. 24-99287-6666. O Petrópolis Bios, início de 2023, está chegando e promete levar o admirável mundo da inovação e tecnologia ao Centro Cultural Sesc Quitandim a partir da próxima semana. Experiências com inteligência artificial, robótica, também cibersegurança e aprendizagem digital estão na programação do maior evento empresarial do interior fluminense que vai reunir representantes do segmento, startups, desenvolvedores, empreendedores e interessados. O Petrópolis Bios será aberto no dia 26 de outubro, em solenidade, às seis e meia da noite, e prossegue até o dia 29, no Quitandim. Reunindo os principais segmentos econômicos da região e 260 expositores ligados ao turismo, moda, construção civil, gastronomia, serviços, educação, entre outros. Com a ampla programação, o público terá a oportunidade de participar de palestras, seminários de empreendedorismo e agroecologia, rodadas de negócios, exposições e de variadas atrações culturais. São esperadas aproximadamente 25 mil pessoas durante o evento que tem entrada franca, ou seja, entrada gratuita. Bem, ainda em Petrópolis, o projeto de lei 4.277 de 2022, de autoria do vereador Ingo Rames, aprovado na última terça-feira, dia 17, na Câmara Municipal, vai garantir a famílias com mais de uma criança o direito à prioridade de matrícula dos irmãos na mesma escola ou em unidades de ensino próximas. A iniciativa, que recebeu o apoio de todos os parlamentares presentes na sessão, visa facilitar o dia a dia dos responsáveis e também dos estudantes, que muitas vezes acabam sendo matriculados em unidades escolares diferentes, dificultando a rotina e o acompanhamento da família. Ingo Rames lembrou que o projeto pode facilitar a vida de muitas famílias já no próximo ano. Abre aspas. Toda medida capaz de facilitar a presença do estudante na escola deve ser adotada. Tivemos um longo período de pandemia, seguido por duas catástrofes que afetaram duramente o dia a dia das famílias e da cidade em geral. É nosso papel buscar formas de facilitar e estimular a permanência dos estudantes na escola. A escola é, sem dúvida, o melhor espaço para crianças e adolescentes. É onde encontram acolhimento, estímulo e oportunidades, destacou o vereador Ingo Rames. E ainda falando de vereador, assim como já vem ocorrendo com trabalhadores da saúde, os estagiários e profissionais de educação contratados pela Prefeitura em regime de MPA, que é o recibo de pagamento autônomo, estão mais uma vez mais sofrendo com atraso em seus vencimentos. Segundo o vereador Eduardo Blog, está novamente, ele que deu essas informações para a gente, segundo ele, ele está novamente oficiando a Prefeitura para que as remunerações sejam garantidas na data correta, conforme estabelecido por seus contratos. Abre aspas. Ele diz o seguinte, Voltamos a oficiar a Prefeitura para que os funcionários em regime de RPA, da saúde e da educação sejam pagos em dia. Esta é uma covardia que se repete todos os meses, prejudicando em muito estes trabalhadores que estão nas nossas escolas, postos de saúde e hospitais e que não contam com garantias trabalhistas previstas na CLT e nem mesmo garantias a que outros funcionários públicos têm direito. Agora, além disso, não podem sequer contar com o pagamento no dia correto. É um completo absurdo, afirmou o Eduardo Blog. Durante o mês de maio, os pagamentos têm sido executados com atrasos superiores a 10 dias. Bem, agora vamos mudar de assunto e falar de adoção animal. Hoje, dia 19 de outubro, das 4 da tarde até as 7 da noite, a Dog's Heaven estará na Universidade de Estácio de Sá, Campus Bingen, realizando uma feirinha de adoções e apresentando o seu trabalho aos estudantes veterinários. Então, se você tem interesse em adotar um desses bichinhos, né? É só comparecer das 4 às 7 da noite. Sabe que a adoção é sempre responsável. Tem que levar documento, você vai responder um questionário, porque muitas pessoas pegam um bichinho e depois cansam de cuidar e jogam na rua. Então, a Dog's Heaven só trabalha mesmo, só entrega o animal com a adoção responsável. E ainda falando dos nossos amigos de quatro patas, no próximo sábado, dia 21, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, inicia a campanha antirrábica na zona urbana de Nova Friburgo. Então, você que é friburguense e tem seu animalzinho, preste atenção. Dessa vez, a vacinação ocorre de 9 da manhã às 4 da tarde, em Rio Grandina, Parque Maria Tereza, Conselheiro Paulino, Floresta, Parque das Flores, Prado e Santo André. É preciso ter em mão esse documento de identidade do tutor e, se possível, a caderneta vacinal do seu PET. Para quem levar a dose para casa, será necessário ter uma caixa de isopor apropriada, gelo para o transporte da vacina, de forma segura. Então, leva a caixinha, leva o gelo, tudo direitinho para a vacina não estragar. Bem, vamos continuar falando de saúde, mas agora saúde humana. A gente sabe, né? Fim de ano chegando, aquela correria vai aumentando, vai criando ansiedade, não só nos adultos, mas nos jovens, que tem as provas finais da escola, dos cursos. Tem também Enem, formatura, enfim, todas as atividades que os jovens fazem nessa idade. O doutor Fábio Ortega vai conversar com o doutor Mauro Filho, que é psiquiatra da Infância e da Juventude. Bem interessante, não é um vídeo muito longo, mas é um vídeo que está bem explicadinho. Então, se você tem jovens em casa, adolescentes, preste atenção, que esse vídeo vai ajudar e muito. Vamos acompanhar. O que é ansiedade e quando que um jovem deve suspeitar que está com ansiedade? Já falou da depressão ou não falou da ansiedade? Ótimo. Então, ansiedade, eu sempre falo para as pessoas, ansiedade é medo. Ah, mas como assim? Ansiedade é medo. É um medo projetado no futuro. Então, se você, eu sempre uso um exemplo banal do cachorro, se você tem um cachorro para te morder aqui na minha sala, e ele está pronto para te morder no presente, você vai ficar com uma reação de medo. O medo nada mais é que uma resposta emocional e corporal, fisiológica, para você se preparar para lidar com aquele cachorro. Então, ou você vai pegar um pedaço de pau para lutar com o cachorro, ou vai chutar, ou vai pular na mesa, ou vai fugir. Então, a gente fala de resposta de luta ou fuga. O medo é que se esse cachorro estiver na casa de um amigo, ou se estiver no consultório aqui quando eu sair. Então, eu tenho uma apreensão. Então, ansiedade é um receio desse medo no futuro. E essa apreensão, ela é vivida de dois jeitos. Primeiro, no corpo, tem um incômodo, e as pessoas sentem no corpo de diferentes formas. Tem gente que fica com dor de cabeça, tem gente que fica com aperto no peito, coração acelerado, suor na mão, dor ou aperto na barriga, tremor, tontura, sensação de perda de barreira com o corpo. Então, tem vários jeitos de sentir isso no corpo. E aí, o interessante é você mapear com o jovem qual que é o dele. E também, uma apreensão sentida no plano representacional, ou seja, o plano dos pensamentos. Então, vem uma imagem, por exemplo, eu sendo mordido pelo cachorro quando sair do meu consultório. Vem um pensamento. Será que o cachorro bravo vai estar lá quando eu sair? Então, eu fico com uma sensação de mal-estar e com esses pensamentos. Isso é ruim? Não, isso é bom. Deveria ser bom na medida em que me prepara para ou não sair do consultório, ou sair pela janela aqui, sair pelos fundos, ou eventualmente sair com um pedaço de pau, sair atento para o cachorro não me pegar. Então, a ideia da ansiedade é a gente se preparar melhor para enfrentar a diversidade, para enfrentar desafios. Qual que é o problema? Primeiro que as pessoas não sabem disso que eu estou falando aqui. Então, eles não sabem o que eles sentem, eles não sabem por que aqueles pensamentos invadem a cabeça, eles não sabem quais são as ameaças reais. Qual que é a ameaça? A ameaça é uma prova? A ameaça é não ser chamado para a festa? A ameaça é ser excluído do aniversário? A ameaça é chegar atrasado no encontro? A ameaça é o professor dar uma nota baixa na apresentação de grupo? Qual que é a ameaça? Então, essa é a pergunta para quem tem ansiedade. E a ansiedade é normal. A ansiedade é boa, a priori. O problema é quando a pessoa não sabe disso ou os gatilhos são o tempo inteiro acionados. Então, agora eu fico tenso com tudo. E aí, isso vira um sinal de alerta muito cansativo. Porque o ser humano foi feito para esses gatilhos de ameaça virem às vezes. Não para você estar em um estado de alerta o tempo inteiro. As pessoas que têm diagnósticos de ansiedade, eu chamo que elas estão em um estado de zona de guerra. Então, elas estão como se fossem armadas em estado de alerta o tempo inteiro. E isso é extremamente cansativo. A gente pode falar um pouco mais dos sintomas, se você quiser, Ortega. Vamos falar dos sintomas, que eu acho que isso é um ponto importante. Então, quais são os sintomas da ansiedade? Então, como eu falei para você, a ansiedade normativa, né? Os sintomas vão estar no corpo e nos pensamentos, e até aí tudo bem. Mas o problema é esse sinal de alerta, esse sistema que eu chamei de guerra, que é quase o tempo inteiro, vai fazer a pessoa ter sintomas diferentes, de uma ansiedade patológica. Então, ela vai começar a ficar tensa, mal-humorada, irritada. A pessoa que é ansiosa, ela é irritadiça, mais mal-humorada. E muito preocupada o tempo inteiro. São pessoas que não conseguem relaxar para ficar no presente. Elas não conseguem sair para se divertir. Elas não conseguem comer algo com os amigos, porque elas estão sempre preocupadas com o futuro. Mesmo que elas estão lá, elas estão preocupadas com o futuro. Então, é uma preocupação o tempo inteiro, e é muito cansativo isso. E aí o corpo começa a gritar. Então, cansaço, agitação, inquietação. As pessoas não param de balançar a perna, não param de roer unha. Às vezes, ficam se cutucando o tempo inteiro, ou tirando o cabelo. Então, o corpo fala muito. Muito agitado e também cansado. Concentração vai para o brejo, vai piorando. Então, muitas vezes, as pessoas chegam no consultório, deve ter atenção, deve ter atenção. E a pessoa está extremamente ansiosa. Ela não consegue se concentrar para ler um livro, para ver uma aula, porque ela está sob estado de alerta. E eu sempre falo, põe um cachorro aqui ameaçando te morder para ver se consegue ler um livro tranquilo. Você não vai conseguir. Você vai ficar tenso o tempo inteiro. Então, é a mesma coisa com ansiedade. Você não consegue fazer nada, porque você está preocupado em aquilo dar errado, ou outras coisas darem errado. Então, alteração de sono e alimentação também. Tem bastante. Ou a pessoa começa a dormir muito, ou ter problema de sono. O contrário, dormir pouco, insônia. E comida também vai para os dois polos. Tem gente que chega muito ansioso, raquítico ali, com uma perda de peso importante. Ou o contrário, aquelas compulsões que a pessoa não para de comer para tentar aliviar a ansiedade. Então, esses são os sintomas mais básicos de ansiedade patológica, Ortega. Fora as crises de pânico. Crises de muito medo, que duram pelo menos uns 15 a 30 minutos, onde a pessoa tem um estado de pavor. É o ápice do sistema de medo. Obrigada, doutores. É isso. Então, preste atenção, né? Principalmente nessa época, assim, os jovens ficam ansiosíssimos, gente. Preste atenção e tente ajudar ao máximo com essas dicas. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco tem muito mais. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipava. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. Desde já, muito obrigada pela audiência e pelo carinho. Você que nos acompanha de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes e a nossa querida cidade imperial Petrópolis, onde está a sede da TV Correio da Manhã. Você que tem Tec, Cable, Speed e Fábio, pode acompanhar pelo canal 16 em Petrópolis. E você que não tem antena, pode acompanhar de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Pelo nosso Facebook, TV Correio da Manhã, YouTube e o site tv616.com. Teresópolis recebe o projeto Energia Legal da Enio. O sorteio e troca de geladeiras e de lâmpadas e negociação de dívidas são levados ao Caleme, Jardim Salaco, Prata e a Praça de Santa Tereza, na Várzea. Começou terça-feira, dia 17 e segue até amanhã, sexta-feira, dia 20, em Teresópolis. O projeto Energia Legal da Enio Distribuição Rio, com oferta de vários serviços para a população e sua unidade móvel também na carreta Educação, de 8h30 da manhã e 5h30 da tarde. A ação inclui vários serviços, entre eles, troca o sorteio de geladeiras e de lâmpadas, consultas de negociação de dívidas, parcelamento de débitos e cadastro na tarifa social de energia elétrica pelo projeto Baixa Renda. Esse projeto é do governo federal, que oferece descontos na conta de energia de até 65% em relação à tarifa residencial normal. Também tem orientações sobre segurança com a rede elétrica e dicas sobre consumo consciente de energia. Os atendimentos serão encerrados amanhã, dia 20, na Praça da Matriz de Santa Tereza, no centro da cidade. Bem, vamos continuar ainda no município, porque uma parceria entre a Prefeitura e o Senar-RJ garante dois cursos gratuitos na Casa do Trabalhador de Teresópolis. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 27 deste mês. Então, de 13 de novembro a 26 de janeiro, a Casa do Trabalhador de Teresópolis vai realizar dois cursos gratuitos de qualificação profissional, resultado da parceria entre a Prefeitura de Teresópolis e o Senar-RJ e a FIJAM, com aulas noturnas e são oferecidas 20 vagas para assistente administrativo, destinadas a alunos a partir de 16 anos até 20. É, a partir de 16 anos, perdão. Tem 20 vagas aí direcionadas para o Moxarife. A faixa etária é 18 anos em diante para o Moxarife. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 27 de outubro, na Casa do Trabalhador, rua Luiz Nogueiro Jr., número 100, São Pedro, com atendimento de segunda a sexta-feira, de nove da manhã às quatro da tarde. Tem que levar documento RGSPF, comprovante escolar e de residência, declaração de baixa renda de próprio punho, matrícula e informações. Muito fácil, a matrícula está marcada para o dia 8 de novembro e tem muitas informações que não vai dar tempo de eu passar aqui, mas você pode obter lá no Teresópolis Inteligência Artificial, que é o novo canal de atendimento da Prefeitura, por meio do número, o DDD é 21 de Teresópolis, telefone 2742-8264. É um WhatsApp oficial, então é muito fácil, lá você pega todas as informações. Vamos continuar ainda falando de oportunidade? Eu gosto muito. O Senac RJ abre 292 vagas gratuitas, olha que maravilha, em cursos de qualificação profissional na capital do Rio, na região metropolitana e no interior do estado, por meio do programa Senac de Gratuidade. Há oportunidade de capacitação em áreas como saúde, bem-estar, turismo, hotelaria, além de administração, com aulas a partir de 28 de outubro, nas unidades de Petrópolis e Teresópolis. O programa Senac de Gratuidade oferece cursos de educação profissional a pessoas de baixa renda em busca de oportunidades no mercado de trabalho, com auxílio transporte incluso. Para se candidatar às vagas, é preciso ter renda familiar por pessoa de até dois salários mínimos federais, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e também trabalhadores empregados e ou desempregados. Serão matriculados os primeiros classificados de cada curso com a documentação completa, que são os cópios de RG, CPF e comprovante de residência, atendendo os requisitos do curso e também do programa. O regulamento está disponível no portal de inscrição, é muito fácil. É só você entrar lá no portal do Senai, RJ e verificar. Senac, né? É o Senac esse. São muitas oportunidades que a gente vem trazendo. Por exemplo, agora em Três Rios, a Secretaria de Administração e Recursos Humanos vai dar início na próxima segunda-feira, dia 23, a prova de vida dos servidores aposentados. Preste atenção para você não perder o seu pagamento. Pensionistas ou que recebem complementação. O atendimento será feito de meio-dia às cinco da tarde, de segunda a sexta-feira, na Prefeitura de Três Rios. De acordo com a portaria 1610 deste ano, todos os servidores aposentados, pensionistas ou que recebem complementação devem passar pela prova de vida. Quem tiver dúvida deve ligar para a Secretaria de Administração, Três Rios, DDD 24, do telefone 2251-7400. Então é isso. Se você está precisando de uma oportunidade, curso de qualificação, preste atenção porque Senac, Senac, várias entidades oferecendo oportunidades gratuitas. E tem uma que eu acabei de falar que até o transporte eles dão. Então, corra atrás. Em Teresópolis, a Prefeitura volta a oferecer curso de capacitação profissional para padeiro e confeteiro na padaria Escola do Crás Barroso. Se chama Pão da Esperança. Este é o nome do curso livre de auxiliar de padaria, ou seja, padeiro e confeteiro, na modalidade de formação inicial, que volta a ser oferecido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos através do Centro de Referência de Assistência Social, o Crás Barroso, na padaria Escola instalada no mesmo local. O novo curso da padaria Escola, que é coordenado por Cátia Regina, é ministrado todas as segundas e quartas-feiras, de nove da manhã às onze, na oficina do Barroso, uma das comunidades que integram o bairro São Pedro, mais populoso de Teresópolis. Neste retorno, o curso já conta com sete alunos e seu público-alvo são famílias da área de abrangência do Crás Barroso, referenciadas e também pessoas em situação de rua que se encontram no abrigo municipal localizado no Crás. Na padaria Escola, são preparados em média 300 pães diariamente, no total aproximado de 6 mil pães mensais, que abastece, entre outros, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, o abrigo municipal e o café popular, igualmente vinculado à Secretaria e localizado no ginásio Pedro Jarrara, o Pedrão, na Vaz. Bem, então, corra atrás. Se você, ah, Bete, eu perdi, eu levantei, fui tomar um café, sei lá, me distraí e perdi. O programa fica salvo no YouTube, TV Corrida Manhã, no Facebook, vai lá, volta, anota tudinho, quem sabe aí não está a sua oportunidade. Vamos voltar a falar de assunto, de saúde. Seu filho, digo os pequeninos, né? Porque a gente, às vezes, tem filho de tudo que é idade. Vamos falar dos pequeninos, assim, bebês e crianças. Às vezes, perde o sono, ou então eles ficam estressados por algum motivo, né? Antes de dormir. Hoje, a doutora Fernanda Doreto Rodrigues, ela é pediatra. Ela vai nos ajudar, como manter as crianças, como a rotina, para que os pequenos não percam o sono, para que eles possam dormir bem, para que eles não fiquem naquilo, ah, essa criança não dorme, então dorme mal, acorda, enfim. Então, ela vai dar dicas, preste atenção, porque, olha, são bem úteis. Você sabe qual a importância do sono na vida do seu filho? E sabe como mudar e melhorar a rotina de sono dele? Se você já fez essas perguntas, preste atenção, porque é disso que eu vou falar. Dicas de bons hábitos de sono para o seu filho. Antes de responder a essas perguntas e de apresentar algumas dicas, eu preciso destacar dois aspectos muito importantes. Primeiro, por que o sono é tão importante? O sono é uma parte importante do dia de qualquer um, porque é a hora de recuperar as energias, é a hora em que o nosso corpo pode fazer as manutenções necessárias. Além disso, é o momento que o nosso inconsciente processa tudo o que vivemos e aprendemos durante o dia. Nosso corpo conta com esse momento e se prepara para quando essa hora está chegando. Sendo assim, é sempre melhor, se em nossa rotina, tentarmos manter uma quantidade boa de sono num horário adequado. Segundo, o que acontece com o corpo da criança durante o sono? Para as crianças, é tudo isso que eu já comentei e mais. O hormônio de crescimento é produzido durante o período escuro do dia e funciona quando estamos dormindo. Todos precisamos dele, mas para as crianças, ele é essencial pelo período de crescimento em que elas se encontram. Devemos ter em mente também que crianças, principalmente as menores, ficam irritadas e agitadas quando estão cansadas. É como uma bola de neve. E é por isso que saber como pegar no sono sozinho é um ensinamento importante e uma das primeiras coisas que uma criança pode aprender a fazer. Entendido isso, vamos ver algumas dicas para bons hábitos de sono. Primeiro, bebês não conseguem fazer muita coisa por si mesmos, mas são capazes de aprender como pegar no sono sozinhos. Ensinar um bebê a pegar no sono, no próprio berço, parece desnecessário, mas cria desde o início uma rotina que simplifica bastante a vida dos pais e torna a hora do sono um momento agradável em todas as idades. Segundo, crianças precisam de uma rotina. Sendo assim, dar um banho, propor brincadeiras mais calmas, fazer uma leitura e ouvir uma música nos momentos antes da hora de dormir podem ajudar o corpo delas a desacelerar e se preparar para o sono. Terceiro, o corpo se acostuma com os horários que fazemos as coisas. Se almoçamos todos os dias ao meio-dia, nosso corpo vai demonstrar fome e esperar comida sempre no mesmo horário. Com o sono, é a mesma coisa. Portanto, ter horário fixo para dormir é importante para manter o corpo habituado a relaxar naquele momento. Além disso, evita que a criança fique muito irritada por conta do cansaço. Quarto, é normal bebês pequenos acordarem durante a madrugada, mas a partir dos três meses as necessidades de se alimentar na madrugada vão diminuindo e no tempo em que eles começam a almoçar e jantar, essas mamadas não são mais necessárias. Se o acordar ainda acontecer, não tire o bebê do berço, somente vá até ele, mostre a sua presença e aguarde que ele pegue novamente no sono. Inicialmente, pode até demorar mais para que ele volte a dormir sem mamar, mas isso não significa fome, significa hábito. Com o tempo, ele vai se acostumando à nova rotina até não despertar mais. Quinto, o sono durante o dia é necessário nas crianças pequenas e algumas até dormem mais de uma vez. Mas não existe uma regra de tempo ou número de vezes. É preciso sentir o que cada criança precisa em cada idade, pois essa necessidade vai diminuindo com o tempo até desaparecer. Se a criança está muito irritada e agitada à noite, e se ela parece cansada, mas não consegue dormir, talvez seja necessário considerar um pouco mais de sono durante o dia, ou talvez seja bom colocá-la na cama à noite um pouco mais cedo. Mas se a criança simplesmente não consegue pegar no sono porque não parece cansada, considere diminuir o tempo de sono durante o dia ou mudar o horário da soneca para mais cedo para não atrapalhar no sono da noite. Sexto, se seu filho está acostumado a dormir tarde e acordar tarde e você quer melhorar o horário de sono, faça isso aos poucos. Acorde-o meia hora mais cedo e coloque-o para dormir meia hora mais cedo. A cada alguns dias, mude um pouco mais os horários e pouco a pouco ele vai se acostumar. Mudar a rotina de sono do seu filho pode ser muito trabalhoso difícil, mas se você persistir nas mudanças tudo vai se acertando e o resultado final será uma família mais descansada e bem disposta. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, educação e saúde, informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Está gostando do canal, Doutor Ajuda? Muito obrigada, é claro que a gente gosta muito desse canal, essa parceria, tanto tempo, muito obrigada, doutora. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco tem muito mais. Fique ligadinho. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipava. Chegou a tom com as máquinas mais completas do mercado. Você recebe na hora vendas via Pix ou QR Code com taxa zero. Entre em contato com o consultor Diogo Ferreira 249928766666. Eu recebi um abraço e foi muito gostoso. A pessoa que me abraçou não me pediu segredo. Esse foi um toque bom. Recebi um beijo e também foi um toque muito bom. Eu não tive que guardar segredo. Ontem, alguém tocou o meu corpo de um jeito que eu não gostei. Ele me pediu segredo. Não estou me sentindo bem. Criança, se alguém tocar seu corpo com carícias ou gestos ruins que te incomodam ou machucam, não guarde segredo. O segredo não te protege. Conte logo para uma pessoa de sua confiança ou ligue 100. Voltamos, continuamos ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Agora nós vamos falar de um pouco de cultura, um pouco de lazer, porque em Petrópolis o palco Coreto fica suas bases no Parque de Itaipava e fica como legado do Roque de Montre, a construção de uma estrutura permanente do espaço que é 100% voltado para a apresentação de artistas locais no festival, vai virar um patrimônio cultural da música e da arte na cidade. Para vocês entenderem, o Coreto vai ficar suas bases no Parque Municipal de Itaipava a partir desta edição de novembro. O palco que valoriza a produção artística da cidade durante o festival Roque de Montre vai ganhar uma estrutura permanente, transformando-se em patrimônio cultural da música e da arte em Petrópolis. A construção do espaço já começou e é um presente do RTM para a cidade. No Roque de Montre, o Coreto funciona como um parque essencial dedicado exclusivamente a shows de bandas petropolitanas, representando uma oportunidade para que artistas locais mostrem seus talentos para um público plural e diverso de várias regiões do Brasil. Bem, ele passou a integrar o Roque de Montre na primeira edição do ano passado. E desde então, em duas edições, já recebeu 29 artistas e teve 160 profissionais da cultura petropolitana trabalhando direto ou indiretamente. Então, esse palco que era montava e desmontava, agora o Roque de Montre deu de presente e vai ficar ali fixo, que vai poder ser usado também em outros eventos. Bem, voltando a falar de saúde, agora é sério, bem sério, não que os assuntos anteriores não fossem, mas agora é mais tenso, porque hoje nós vamos saber por que surgem feridas nas pernas de algumas pessoas. É complicado, às vezes a pessoa está com uma ferida que não sabe, pode ser isso, pode ser aquilo. Então, quem nos explica o tema, esse ferido nas pernas, é o Dr. Manuel Lobato, ele é cirurgião vascular. Então, vamos conferir. As feridas nas pernas e pés são, na maioria das vezes, causadas por problemas da circulação e problemas vasculares. Quando sofremos algum trauma ou machucado nas pernas, é comum o surgimento de uma ferida. Mas se nossa circulação for saudável, em alguns dias ela estará cicatrizada. Entretanto, algumas feridas podem continuar abertas, sem melhorar ou até mesmo piorar ao longo do tempo. Chamamos essas lesões de feridas crônicas. Em geral, elas ocorrem pela presença de problemas da circulação ou por infecções não tratadas ou por curativos e tratamentos inadequados da ferida. Agora, antes de falar das principais causas relacionadas às feridas nas pernas, eu preciso explicar um pouco sobre como é a circulação e daí tudo vai fazer mais sentido. O coração bombeia sangue para o corpo pelos vasos sanguíneos chamados artérias. Este sangue é rico em oxigênio e nutrientes e deve chegar a todas as partes do corpo porque, sem ele, as células e os tecidos começam a morrer por falta de oxigênio. Depois de entregar o oxigênio às células, o sangue deve voltar ao coração. Ele volta pelas veias e sobe devagarinho até chegar ao coração, onde ele será bombeado para o pulmão e reiniciar o ciclo. Tantos problemas da circulação do sangue nas artérias como nas veias podem levar ao surgimento das úlceras crônicas e feridas. Eu vou começar falando da primeira causa, as úlceras arteriais. Quando existe alguma obstrução das artérias nas pernas, o que irá ocorrer é a redução da quantidade de sangue com nutrientes e oxigênio que chegam aos tecidos. Esses nutrientes são fundamentais para a cicatrização das feridas. Isso faz com que muitas feridas piorem ao longo do tempo e desenvolvam uma necrose, que nada mais é que a morte das células e dos tecidos por falta de oxigênio. Essas feridas com necrose têm um alto risco para a infecção. As feridas com necrose que evoluem com infecção são também conhecidas como gangrena e, de maneira geral, são muito graves, com alto risco de amputação do membro. Algumas características importantes que podem auxiliar a identificar esse problema são pessoas com esse tipo de ferida arterial normalmente já têm uma queixa de dor nas pernas que pioram ao caminhar e é o que chamamos de claudicação intermitente. Além disso, problemas arteriais podem fazer a pele da perna mais pálida e seca que o resto do corpo. As obstruções das artérias podem levar à dor nas extremidades dos pés, que piora ao deitar e levantar as pernas para a cama, mas melhora ao abaixar as pernas para o chão. Isso acontece porque, ao baixar a perna, a gravidade ajuda a chegar mais sangue no pé. Essas feridas normalmente não sangram muito exatamente porque o sangue não chega como deveria. As feridas arteriais são bem diferentes do segundo grupo, as úlceras por problemas nas veias. Nesse caso, o problema não está na chegada do sangue rico em nutrientes nas pernas, mas sim no esvaziamento e drenagem do sangue das pernas. Esta dificuldade de esvaziamento de sangue é chamada de estase venosa e leva ao inchaço nas pernas e uma inflamação de pele característica que chamamos de dermatite oc, que é o acúmulo de ferro e componentes do sangue na pele, levando ao escurecimento, perda de elasticidade e afinamento da pele do tornozelo. Com o passar dos anos, esse quadro fica tão intenso que há o aparecimento de uma úlcera crônica chamada de úlcera varicosa. Muitos desses pacientes ficam muitos anos e até décadas com essas feridas na perna, quando não tratados, mas em geral, essa é uma condição que não causa amputação da perna. Ferida acima do tornozelo, com pele ao redor mais escurecida e fina, são características da úlcera varicosa com dermatite oc. Essas feridas sangram com mais facilidade, diferentemente das feridas arteriais, já que não existe problema na chegada de sangue. Em comparação com as úlceras arteriais, as de causa venosa normalmente são mais superficiais e menos dolorosas. A terceira causa das feridas na perna e nos pés é o diabetes. O diabetes é uma das principais causas de feridas nas pernas e isso ocorre por diversos fatores. O diabetes reduz a atividade das células de defesa do corpo contra as infecções. Além disso, ele vai agredindo as artérias e os nervos do corpo ao longo dos anos. E a região mais afetada são as pernas e os pés. Já falamos que lesões e obstruções nas artérias podem causar úlceras crônicas por falta de circulação. Agora vamos entender por que a lesão dos nervos nos diabéticos levam às feridas. A lesão dos nervos causada pelo diabetes é conhecida como neuropatia diabética. Os altos níveis de glicose no sangue dos diabéticos lentamente vão destruindo os nervos dos pés e da perna. E isso leva a uma série de consequências, como a perda da sensibilidade ao calor e à dor, uma pele mais seca por falta de inervação das glândulas sebáceas e de suor, e a deformidade dos dedos do pé por perda da inervação dos músculos do pé. Os dedos ficam retraídos como se fossem uma garra. O resultado disso é que pessoas com diabetes mais avançado, com deformidade nos pés e com perda de sensibilidade, machucam os pés com mais facilidade. Muitos podem pisar em pregos ou em algo muito quente e não sentir nada. Uma vez com ferida, isso pode se agravar com mais facilidade, porque, como eu falei, quem tem diabetes também tem lesão das artérias e redução da capacidade de se defender de infecções, tornando as feridas muitas vezes de difícil cicatrização, infectadas, configurando aquele caso grave de gangrena que muitas vezes necessita de amputação. E é por isso que o diabetes é a principal causa de amputação no Brasil. Entendido isso, vem a pergunta. Como é feito o diagnóstico? Pela história clínica e pelo exame físico detalhado, na maioria das vezes já é possível chegar a um diagnóstico. Em alguns casos, exames como ultrassom Doppler, testes de sensibilidade neurológica e mesmo a arteriografia podem ser necessários. Uma vez feito o diagnóstico, o que fazer? Como é o tratamento? O tratamento das feridas deve focar em dois pontos. Na identificação e tratamento do problema e nos cuidados gerais com a ferida propriamente dita. Para a ferida, todas devem ficar cobertas e protegidas com curativos e serem lavadas com soro fisiológico e antissépticos neutros. É importante manter a higiene nas trocas de todo curativo. O tipo de curativo usado depende muito do aspecto da ferida. Aquelas mais secas devem receber curativos com hidratantes. E as feridas com mais secreção devem ser tratadas com curativos com maior capacidade de absorção. Em alguns casos, curativos a vácuo ou com pressão negativa são necessários. Sempre avaliamos caso a caso. Com relação à causa do problema, vocês já devem imaginar. Os pacientes com problemas na circulação arterial devem ser tratados com a desobstrução das artérias através de um procedimento chamado angioplastia ou revascularização arterial. As feridas de origem nas veias causadas por varizes são tratadas com curativos compressivos que ajudam no retorno do sangue e cirurgia de varizes. Hoje em dia, o uso de laser no tratamento das varizes tornou a recuperação muito mais rápida e o procedimento menos invasivo. Para as feridas com diabetes, é importante controlar o diabetes, tratar a infecção quando presente e, se necessário, tratar a parte arterial com revascularização. No caso do diabetes, o fundamental é reforçar a prevenção. Todo paciente diabético deve ter em mente que seu pé não tem sensibilidade normal ou que um dia perderá a sensibilidade. E por esse motivo, deve-se evitar escaldo das pés, andar descalço fora de casa ou na areia da praia para evitar machucar ou queimar os pés. Como não notam as feridas por falta de sensibilidade, é importante examinar os pés todos os dias depois do banho para procurar feridas entre os dedos ou nas unhas ou sola dos pés. Se notar um calo muito grande ou ferida, cubra com curativo e procure atendimento médico assim que possível, pois a demora de apenas alguns dias no diagnóstico e no tratamento pode custar a perda de um dedo, do pé ou da perna. A todos, na presença de uma ferida na perna ou nos pés, não deixe de procurar um médico, de preferência um cirurgião vascular. No tratamento das feridas, outros profissionais como cirurgião plástico e uma enfermeira estomaterapeuta podem contribuir bastante. Se tiver interesse, aqui no Doutor Ajuda tem outros conteúdos que complementam o que eu falei aqui, como varizes nas pernas, dor nas pernas e má circulação nas pernas, dor na panturrilha e pé diabético. Esse é o objetivo do canal do Doutor. Muito obrigada, doutor, porque realmente é sério isso. Então não custa nada. Acabou de tomar banho, vai se enxugar. Quando for enxugar os pés, examina, porque tudo no início é muito mais fácil de detectar e também de tratar. Bem, o programa original desta quinta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência e pelo carinho de sempre. E a gente volta amanhã. Se assim o senhor permitir, fique com toda a programação da TV Correio da Manhã, que aí é a programação 24 horas no ar. Até lá. Tvc, a TV do Correio da Manhã. Na manhã de hoje, a Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro, deflagrou a Operação Drake, que prendeu quatro policiais civis e um advogado da prática de tráfico de drogas e corrupção. Duas viaturas da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas do Rio de Janeiro conseguiram, através de um advogado e pagamento de propina, liberaram uma carga de 16 toneladas de maconha e a conduziram até Manguinhos, comunidade vinculada à principal facção criminosa do Rio de Janeiro. Para o cumprimento dos mandados de hoje, a Polícia Federal teve o apoio da Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O governo federal vai destinar R$ 627 milhões para atendimento aos municípios do Amazonas, que enfrentam a maior estiagem já registrada no Estado. Os recursos serão repassados por diversos ministérios, entre eles o da Integração e do Desenvolvimento Regional, que entrará com R$ 62 milhões para ações de assistência humanitária, dos quais R$ 12 milhões já foram autorizados nesta quarta-feira, beneficiando 10 cidades. Por iniciativa do presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, vereador Júnior Coruja, os hospitais públicos e particulares do município serão obrigados a dar publicidade à Lei Municipal nº 7.346, de 2015, que assegura aos pacientes o direito do prontuário médico. O Projeto de Lei nº 2049, de 2023, aprovado em segunda discussão durante a sessão plenária desta terça-feira, determina a fixação de cartazes com estas informações em locais visíveis, permitindo que tanto pacientes quanto funcionários tenham conhecimento sobre esta legislação. O prontuário médico deve conter todos os medicamentos destinados ao paciente, bem como a informação precisa de todos os procedimentos realizados, e deverá ser fornecido pela unidade de saúde, quando solicitado pelo paciente, familiares responsáveis mediante recibo. O Petrópolis Business 2023 está chegando e promete levar o admirável mundo da inovação e tecnologia ao Centro Cultural Sesc Quitandinha a partir da próxima semana. Experiências com inteligência artificial, robótica, cibersegurança e aprendizagem digital estão na programação do maior evento empresarial do interior fluminense, que vai reunir representantes do segmento, startups, desenvolvedores, empreendedores e interessados. Estas e outras notícias você encontra nas nossas redes sociais, nos telejornais Correio Serrano e Correio Petropolitano, assim como no nosso jornal impresso, que você encontra nas bancas das cidades da nossa região de cobertura. Música Música